Quero ministrar sobre algo que Deus falou comigo no dia de ontem. Nós temos falado sobre unidade. Como algo importantíssimo para o fluido reino de Deus. E a palavra já estava pronta para isso. Eu iria ministrar uma palavra que Deus me deu sobre unidade. Mas ontem o Senhor falou tão forte comigo pela manhã, pela tarde e também da noite para a madrugada. Que para que essa visão de unidade flua. Nós precisávamos explicar algumas coisas sobre pensamentos. Nós precisávamos explicar algumas coisas sobre pensamentos. Eu tomei como base dessa ministração. Um capítulo de um novo livro que a gente vai lançar agora na conferência. De jovens. E também uma ministração do apóstolo Guilherme Maldonado que está no site dele. Chamada Ciclos dos Pensamentos. Tremendo vídeo. Tremendo vídeo. Tem no YouTube. É muito bom. São três vídeos. Eu pude assisti-los. Eu pude assistir e preparar o que quero ministrar aqui. Espero conseguir chegar pelo menos na metade do esboço. Espero que eu possa chegar pelo menos na metade do esboço. É algo muito simples. Mas creio que é oportuno. Mas eu acredito que isso é oportuno. Porque dependendo de como o teu pensamento está estruturado. Por mais que eu ensine e ministre. Talvez você não consiga viver a unidade que estamos dizendo. Porque quando os pensamentos vêm. E eles se estabelecem na nossa vida. Eles formam uma mentalidade. Eles formam uma mentalidade. E quando essa mentalidade é cultivada. Ela é transformada numa fortaleza. Existem fortalezas de Deus. E existem fortalezas das trevas. E existem fortalezas das trevas. Ou seja, se o mau pensamento chega na minha vida. E eu cultivo esse mau pensamento. E eu cultivo esse mau pensamento. Esse mau pensamento se torna uma mentalidade. Esse mau pensamento se torna uma mentalidade. E se eu cultivo essa mentalidade. E se eu cultivo essa mentalidade. Ele se transforma em uma fortaleza. Becomes a stronghold. E é terrível. Ter uma fortaleza maligna em nós. Mas eu creio. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ele me deu uma palavra de noite. Ele me deu uma palavra de noite. Desculpa. Desde tarde ele falou comigo. Desde a tarde ele falou comigo. Que nós precisávamos ministrar a Santa Ceia hoje. That we needed to minister the Lord's Supper today. Hoje não é dia. Today is not a day. Na nossa tradição. In our tradition. É no primeiro domingo. It's in the first Sunday. Ou no máximo no segundo. Or in the latest and the second one. Mas o Senhor falou. Não, eu quero. But the Lord said. No, I want it. E graças a Deus a equipe conseguiu preparar. Thanks God the team could prepare. E eu tenho certeza que a ministração dessa ceia. And I'm sure the administration of this supper. Vai trazer um impacto de Deus sobre a tua vida. Is going to bring an impact of God to your life. E fortalezas serão destruídas. Strongholds will be destroyed. Porque Deus quer que você seja mais que vencedor. Because God wants you to be more than a winner. Vamos lá. Eu vou primeiro ler um texto muito conhecido. First I'm going to read a really known text. Jeremias 29, 11. Jeremiah 29, 11. Se você puder, dê um glória a Deus pela palavra. If you could praise God for His word. Jeremias 29, 11. Jeremiah 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hoje eu não quero me atentar somente. Nos lindos planos que Deus tem para a tua vida. Claro, se faz importante dizer isso. Of course, it's important to talk about this. Deus te ama. God loves you. Ele escreveu uma história linda para você. Se a tua história não está linda. Se a tua história não está linda. Está fora do plano de Deus. Está fora do plano de Deus. O plano de Deus é bom. O plano de Deus é bom. O que Deus sonhou para você é bom. O que Deus sonhou para você é bom. Dá glória a Deus. Clare as God. Se você não está vivendo coisas boas, meu irmão, está fora do plano dele. Se você não está vivendo coisas boas, meu irmão, está fora do plano dele. mas veja que interessante esse texto ele diz que ele conhece os pensamentos e ele conhece os pensamentos dele his thoughts eu sei o que eu estou pensando será que você sabe o que você está pensando? do you know o que você está pensando? a bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e ele, o Deus Todo-Poderoso e ele sabe o que está na mente dele você sabe o que está na sua mente? do you know o que você tem pensado? o que você tem pensado? ele diz, olha, eu sei o que eu tenho pensado e o que eu tenho pensado são coisas boas o que eu tenho pensado é algo relacionado a paz o que eu tenho pensado é algo relacionado a paz você está aí? eu e você somos chamados a servir os propósitos de Deus eu e você somos chamados a servir os propósitos de Deus eu e vocês fomos criados para a louvor da glória do Senhor eu acho que dá para você dar uma glória a Deus eu acho que dá para você dar uma glória a Deus eu acho que você dá para você dar uma glória a Deus eu e você temos um destino no eterno Irmão, eu não sei, talvez pareça jargão e por isso você não vibre, mas isso é muito forte o que eu estou dizendo. Pensa comigo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Grande Deus, ele ficou pensando, até o respeito, e o que ele ficou pensando, não era assim, não era assim, se ele cair, se ele pecar, se ele não resistir à tentação, se a enfermidade chegar, se a enfermidade chegar, o que ele pensou é, vitória, coisas boas, paz, alegria, conquista, conquista. E ele desenhou você para cumprir os projetos dele, e ele desenhou você, para realizar aquilo que ele pensou, mas eu tenho algo a te dizer, a tua mentalidade, que é antes da fortaleza, pode impedir, o plano de Deus, ouça, vim falar sobre pensamentos, ciclos dos pensamentos, que estão ligados, a mentalidade, que quando é cultivada, vira uma fortaleza. Essa mentalidade, que vem por pensamentos, que vem por pensamentos, pode impedir, de fazer e viver coisas extraordinárias. Muitas pessoas que estão aqui, já eram para estar vivendo coisas gloriosas de Deus, E sequer entraram no propósito. E você não even come into the purpose. Por quê? Por quê? Estamos aqui pregando. We're here preaching. Dois homens, um do lado do outro. Dois homens, um do lado do outro. Um está dizendo. Um está dizendo. Uau, tremendo. Uau, tremendo. Eu vou ser curado através dessa palavra. Meu, que poderoso. Uau, que poderoso. Cara, isso é para mim. This is for me. E o outro está assim. O que será que ele está falando? O que ele está falando? Não estou entendendo. Eu não entendo. Por quê? Por causa da mentalidade. Que se transforma em fortaleza. Diz para quem está do teu lado. As mentiras do diabo. Escondidas no raciocínio humano. Nos impedem. De entender a Deus. De fluir em Deus. De viver os planos de Deus. De viver os planos de Deus. Ouça. Estou dizendo claramente. Eu estou dizendo claramente. As mentiras do diabo. As mentiras do diabo. Quantas coisas você está sentindo e pensando agora. Que não são verdadeiras. Que não são verdadeiras. Que não são verdadeiras. Mas. De tanto que você cultivou. Mas. De tanto que você cultivou. Já é uma fortaleza em você. Já é uma fortaleza em você. Ou seja. Uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Mas fica tranquila. Mas fica tranquila. Eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus. Que se você quiser. E desejar. E desejar. Ele muda a tua história. Ele muda a tua história. Diz comigo assim. Uma mentalidade. Uma mentalidade. Ela é formada. Pela cultura de um país. Pela cultura de um país. Pela educação. Pela educação. Pelos ambientes que frequentamos. Pela família. Pela família. Pela religião. Pela religião. E por abusos. E por abusos. Uma mentalidade. Ela é formada. A mentalidade. Ela é formada. Por diversos fatores. Por diferentes fatores. Nós não podemos. Ignorar. Que a nossa cultura brasileira. Que a nossa cultura brasileira. Influencia a nossa maneira de pensar. Influencia a nossa maneira de pensar. Ouça. Existem raciocínios. Da nossa cultura. Da nossa cultura. Que alguém que vive em outro país. Que alguém que vive em outro país. Não tem. Não tem. Vamos trazer mais pra perto. Vamos trazer mais pra perto. Se todos nós. Se todos nós. Morássemos no bairro de maior prosperidade da nossa cidade. Live in the neighborhood that had the most prosperity of our city. Se todos nós. Se todos nós. Tivéssemos estudados nas melhores escolas da nossa cidade. Would have studied in the best schools of our city. Nós não teríamos uma mentalidade. Wouldn't have a mentality. De pagar conta. Of paying bills. Nós teríamos uma mentalidade. De conquistar coisas tremendas. Conquering beautiful things. Você pega um filho de um empresário. Você pega um filho de um empresário. Que ganha 300, 400 mil por ano. Que frequenta as melhores universidades. Que viaja pra países. Traveja pra países. Em suas férias. Pra esquiar. Pra isso e pra aquilo. A mente dele é muito diferente. Do que uma criança que precisa da merenda da escola. Than a little kid that needs the little food that he's given at school. Um está desesperado por sobrevivência. One is desperate for surviving. O outro. The other one. Tem de sobra. Has. And it has left. Influencia. Influences. Quantas vezes. A vida disse não pra você. A vida disse não pra você. E você acreditou. And you believed. Você era pequenininho. You were a little kid. Precisava de um chinelo. You needed a flip flop. E o teu pai falou. Não tenho dinheiro. And your dad said. I don't have money. Aí você precisava de um caderno. And you needed a notebook. E não tinha dinheiro. You didn't have money. Aí você ia pra escola. You went to school. E se você. Queria aprender alguma coisa. If you wanted to learn something. O professor não ensinava muitas vezes. The teacher wouldn't teach many times. Porque a classe não conseguia acompanhar. Because the class couldn't go with it. Foi ouvindo não, 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 não. You were listening. Não, 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 não. E aí quando a gente consegue alguma coisinha. E aí quando a gente consegue alguma coisinha. E aí quando a gente consegue alguma coisinha. Parece que nós somos extraordinários. Parece que nós somos extraordinários. Parece que nós somos extraordinários. Irmão, eu vim aqui hoje dizer pra você. Brother, I came here to tell you today. Se você ler a Bíblia que eu leio. Se você ler a Bíblia que eu leio. Você vai descobrir. Que o teu pai é dono do ouro e da prata. Você vai descobrir. Que você pole todas as coisas naquele que te fortalece. Você vai descobrir. Que você não é coitadinho. Que precisa de campanha e corrente. Você é o filho do rei que nasceu pra vencer. E o filho do rei que nasceu pra vencer. Vou melhorar. Vou tentar melhorar. Imagina uma menininha. Que desde pequena. Viu a sua mãe. Controlar a sua casa. O seu pai era um bêbado, um alcoólatra. Talvez um simples acabe. Alguém que não produzia, não ia atrás. E ela viu a mãe. Pra que a casa estivesse de pé. Ser trabalhadora, dominadora. Ser uma mãe ativa. Quando essa menina chegar a ser jovem. E for casar. O ambiente que ela vivia. Influenciou a sua maneira de pensar. Criou uma mentalidade. O cultivar dessa mentalidade. Produziu uma fortaleza. Ela não vai conseguir. Se submeter ao marido. Ainda que ele não seja um grosso, um machista. Mas ele seja um homem de Deus. Se ela não for uma pessoa aberta em Cristo. Eles vão ter choques. Porque ela viu o modelo. Porque ela viu o modelo. De uma mãe cabeça. E esse modelo não é bíblico. Eu posso citar em inúmeras áreas, irmãos. Talvez você cresceu em uma família. Que toda hora tinha que orar. Que toda hora tinha que orar. Que toda hora tinha que orar. Pra pagar a conta. Pra pagar a conta. Meu, toda segunda-feira. Man, every Monday. Tinham que clamar. Pra arrumar um emprego. Pra arrumar um emprego. Se você cresceu nesse ambiente. Se você cresceu nesse ambiente. A tua mente está programada. A tua mente está programada. Que essa vida é difícil. Que essa vida é difícil. Já faz parte da tua cultura. Já está aqui dentro. Já está aqui dentro. It is inside already. Vocês estão assim, meio tipo... You're like this kind of... O que você está falando? O que você está falando? Eu estou falando que existe um Deus aqui. I'm talking about the God that is this here. Que Ele quer mudar a tua mente. He wants to change your mind. Muitas mentiras chegaram na gente, irmãos. Eu posso dizer que eu, minha esposa, vivemos isso. I'd like to say that me and my wife, we lived this. O diabo trabalhou na minha circunstância como criança. Trabalhou nas circunstâncias dela. Na realidade do dia a dia. Ela era uma pessoa super tímida. Eu era uma pessoa que precisava ser aceito. Isso me fez muito mal. Isso me fez muito mal para ela. Mas louvado seja o Senhor. Que na cruz do Calvário mudou a minha história. E a cruz do Calvário mudou a minha história. Eu estou me fazendo entender. Então vamos de novo. A mentalidade veio. A mentalidade veio. Pela cultura. Pela educação. Pela educação. Ambientes. Ambientes. Família. Religião. Religião. Abusos. Diz comigo. Quando nascemos em Cristo. Nosso espírito nasce de novo. Nosso espírito nasce de novo. Mas a nossa mente. Mas a nossa mente. Precisa ser renovada. Precisa ser renovada. E isso que eu quero ministrar. E isso que eu quero ministrar. Oh, seu irmão. Não é porque você entregou sua vida para Jesus. Que você foi batizado com o Espírito Santo. Que tudo muda na tua história. Que tudo muda na tua história. Você tem que começar a arrancar as mentiras daqui. Colocar as verdades aqui. Colocar a verdade aqui. Cultivar a verdade aqui. Regar a verdade. E dar água para as verdades. Seria maravilhoso. Se eu e você. Todos nós. Ao entregar a vida a Cristo. Tudo mudasse. Concorda ou não? Você estava com dívida. Aceitou Jesus. Já tem lá 400 mil na conta. Uau. Você estava com um carrinho. Que não pegava. Peneu careca. Aceitou Jesus. Viram um Audi A8. Zerado. Audi A8. Estava lá com o maridão. You had there your husband. Barriga de 50 polegadas. Big fat. Belly. Grosso. Was. Bravo. Straight, indirect, mad. Aceitou Jesus. Você aceitou Jesus. O cara fica musculoso. Simpático. Simpático. Nasce até cabelo. Even hair comes out. É assim. Is it like this? Não. Mas essas coisas acontecem. But these things happen. Vai mudando a mente. Change your mind. Babilha diz. The Bible says. O coração alegre. A mente feliz. A formoseia o rosto. Makes the face beautiful. Quantas pessoas aqui você não conhece. How many people here don't you know. Que eram feia que dava dó. That were really ugly. Menos como crente. Está bonitão agora. Some years after he was a Christian. Now he's beautiful. Não. Não aponta, irmão. Não. Não olhe em ele. A gente tinha uma foto. De uma pessoa antes do batismo. De uma pessoa antes do batismo. E ela depois do batismo. E aquela pessoa depois do batismo. Eu fiquei impressionado. Ela estava com uma cara assim. Sai do batismo. Até acho que as rugas diminuíram. Tem gente que vai querer a partir de hoje. Ser batizado todo mês. Some people now. They're going to want to be baptized every month. Mas veja. Vem comigo nessa conversa. Do pai contigo. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Oh. Fica de olho moçada. Quem não levantar a mão. Na hora do apelo. Você traz para frente. De novo. Quem aqui já aceitou Jesus. Quem aqui tem Jesus como teu Senhor. O Senhor absoluto. Quem já aceitou Jesus como teu Senhor. O Senhor absoluto. Graças a Deus. Cara, o primeiro passo foi dado. Man, o primeiro passo foi dado. Agora nós precisamos dar outros passos. Agora nós precisamos dar outros passos. Nós precisamos desprogramar a nossa mente. Nós precisamos desprogramar a nossa mente. Das mentiras do diabo. Das mentiras do diabo. Nós precisamos arrancar da nossa estilo de vida. Primeiro quebrar as fortalezas. Primeiro quebrar as fortalezas. Para mudar as mentalidades. Para voltar aos pensamentos. Para voltar aos pensamentos. Que Ele tem de nós. Que Ele tem de nós. Coloca por favor no telão Romanos 12, 2. Eu queria que a igreja lesse comigo. Eu gostaria da igreja ler comigo. Dá uma glória a Deus pela palavra. Graças a Deus pela palavra. Romanos 12, 2. Vamos ler. Não se amaldem. De novo do começo. É isso. Romanos 12, 2. Do not conform any longer to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. O que esse texto está dizendo? What is this text saying? Legal, Jesus te ama. Okay, it's cool. Jesus loves you. Que bom. Ele tem uma vontade que é boa, perfeita, e agradável. He has a good, pleasing, and perfect will. Mas compete a mim e a você. But it lasts me and you. Not leaving the patterns of this world. A cultura. The culture. A educação. The education. Os ambientes. The environment. A família. The family. Religion. The religion. And abuses. Nos impeçam de experimentar. Keep us from experimenting. The good, perfect, and pleasing will that he has. Olha o que esse texto está dizendo. Look at this text saying. O teu pensamento é poderoso. E tão poderoso. And so powerful. Que ele pode impedir você. And he can keep you. Você que está em Cristo. You that are in Christ. De experimentar o que ele preparou. Irmãos, eu acordei nessa manhã. I woke up, brother, in this morning. I'm going to tell you something that I passed yesterday. I'm going to tell you something that I passed yesterday. Yesterday I had a day that was going well. After many days working a lot. Nós tivemos vários, mas vários dias trabalhando muito, muito, muito. Many, but many days working a lot. Ontem eu estava com o dia tranquilo. Yesterday I had a good day. Eu acordei e entendi de adorar o Senhor. I woke up and understood of worshiping the Lord. E fazia muito tempo que eu não adorava o Senhor com instrumentos. There was many times that I didn't worship the Lord with instruments. Com CD. Sempre adorando. Sempre adoro. Mas com CD e músicas. Então eu fui lá para a nossa sala que tem instrumentos. E comecei a tocar teclado e cantar. I started to play the piano and to sing. E cantei, cantei. And I sang, and I sang. Passei bastante tempo adorando. O Felipe foi lá comigo. Nós adoramos juntos. And we passed a lot of this time worshiping. Felipe went with me and we were worshiping together. E depois eu entendi de Deus que eu poderia ir para a academia. Then I understood that God that I could go to the gym. Man, I was really happy. Foi tremendo esse momento no louvor. This moment of worship was tremendous. Fui para a academia. I went to the gym. Eu estava acho que no penúltimo exercício lá da minha série. I think I had. I was almost at the last exercise of my life. Um exercício que você pega o peso e faz assim. There's a exercise to get the weight and you do this. E a hora que eu fui devolver o peso. When I went to put the weight back. Eu pisei assim e escutei, clack. I stepped like this and I heard, clack. A minha mão. My hand. As minhas, os meus braços. My arms. E as minhas pernas travaram. And my legs just stopped working. Eu não consegui sair do lugar. I couldn't come out of my place. Travou as costas. My back was stopped. Eu fiquei paralisado. I was paralyzed. E doía, irmão. And it would hurt, brother. Aí eu falei, agora? And I said, what now? How do I come out of here? Com muito esforço, consegui colocar o peso no lugar. Sentei num banquinho e comecei a orar. Sat on a little bench and I started to pray. Chorei. I cried. De tanta dor. So much pain. Eu não conseguia pegar. Eu estava com uma garrafinha de água minha. I had a little water bottle that was behind. And my paper of my train. Eu não conseguia pegar no chão. I couldn't get it from the floor. Eu orei 15, 20 minutos ali. I prayed 15, 20 minutes there. Eu tinha um casamento para fazer ontem. É hora que eu consegui ficar melhor, consegui ligar para a Marta. Falei, amor, eu estou aqui na academia travado num banquinho. Ora por mim. Eu acho que é seta. É guerra. É guerra. Porque se tivesse, na hora que eu estivesse fazendo exercício. Eu fui andar, irmão. Melhorou um pouquinho. Foi um sufoco chegar em casa. Oramos. Determinamos. Nada passou. Taquei remédio para dentro. E até agora eu estou travado, irmão. É que agora eu já estou mexendo o braço. Aleluia. Ontem fazer o casamento foi um milagre. Foi um milagre. Foi um milagre. Por que você está dizendo isso? Por que você está dizendo isso? Mão, eu estava tão feliz. Eu tinha adorado. Eu tinha adorado. Tinha sido uma manhã tão tremenda. Um mocinho que casou ontem. Um homem que se casou ontem. Eu me emociono. Porque é uma pessoa que a gente ganhou para Jesus. Que teve por tantas vezes a vida dele travada. Explorado por empresário. Eu estava feliz que ele conquistou um sonho. Deus abriu a porta. Hoje ele joga no exterior. Estava tão feliz. Eu estava naquele casamento com tanta dor. Mas com muita dor. Às vezes. Os ataques vêm, irmão. Mas a gente precisa ter uma mentalidade renovada. Mas a gente não pode deixar os ataques nos paralisarem. Os ataques não podem acabar com a nossa vida. Os ataques não podem parar. Por isso que eu li aquele texto de Eliseu. Hoje o teu pastor está ferido aqui. Eu não estou bem. Mas por que eu estou pregando? Porque Deus me deu uma palavra. Você tem que pregar. Hoje eu queria ficar deitado na minha cama. Mas eu estou muito feliz aqui. Mas eu estou muito feliz aqui. Porque eu sei. Porque eu sei. Que Deus muda a tua história. Porque eu fui fazer o casamento. Porque eu sei que a bênção que está sobre a minha vida. Vai capacitar aquele casal. Às vezes nós estamos feridos. Vai entender por que, irmão. Talvez você descobriu que eu estou em algum pecado. Me conta porque eu não estou sabendo. Mas aonde eu quero chegar? Não se conforme. Não deixe o mundo te parar. Eu não entendo por que eu não fui curado ainda. Não entendo. Para mim eu tenho que ser curado. o poder de Deus é tremendo mas mesmo que eu não consiga ainda ter a cura a minha mente está feliz com Deus e eu quero servir o propósito dEle a enfermidade não pode me parar mas quantas vezes na nossa mente nós já temos tantas fortalezas que qualquer coisinha te para hoje eu chorei no louvor sabe porquê? porque eu não conseguia pular, dançar para Deus estava doendo eu amo louvar meu Deus eu disse, não é possível, Deus me cura eu quero pular, estava uma alegria o louvor eu disse, Deus, é impossível, me cura, eu quero pular mas eu estou aqui louvando Paulo, onde você quer chegar? Paulo, onde você quer chegar? como foi programado isso aqui? como foi programado? o nosso Deus diz eu sei o que eu pensei a teu respeito eu sei o que eu planejei para você eu sei o que eu planejei para você quantos aqui são pais? quantos aqui são pais? pais que eu digo pai e mãe quantos são pais? quantos pais aqui planejam, sonham, desejam coisas extraordinárias para os seus filhos? e concordam comigo que todo o poder que você tem você põe à disposição dos teus filhos sim ou não? sim ou não? se você tem poder financeiro você o abençoa, amém? se você tem uma capacidade de palavras você solta para o filho com liberdade te amo, você é lindo sim ou não? se você tem uma capacidade de palavras você liga para os seus filhos você é lindo, eu te amo sim ou não? agora fala para quem está do teu lado esse que sabe os pensamentos ele é o teu pai e ele tem todo o poder mas quando você o recebe o teu espírito é recriado e agora você vai sair do molde do mundo amado, é você que tem que checar essa verdade e ver o que tem na tua vida e ver o que é contrário a ela outro dia falei com uma pessoa especial essa pessoa especial me disse está tão difícil as minhas finanças eu falei, é não entendo, mas há uma guerra mesmo e eu falei o que você está fazendo e essa pessoa me assustou ah, eu estou fazendo de tudo para pagar as contas mas ora por mim para eu prosperar e ora que eu levantei minha mão para orar eu nunca imaginei que essa pessoa tivesse essa mentalidade mas eu fui orar e o Senhor falou tira a mão pergunte o básico para ele você está sendo fiel no dízimo você está sendo fiel no oferta ah, não está dando não vou orar eu não vou orar por que? porque querido a mentalidade dele já está totalmente dominada pelo diabo ele acredita na realidade e circunstância mas ele não acredita em Deus por isso ele nega o que é de Deus para fazer o que é do homem não vai jantar e orar nada eu só falei, cara, você está em pecado e o silêncio dele foi igual o de vocês nós perdemos para a nossa mente roubará, pois, o homem a Deus estou dando um exemplo pensa comigo as fortalezas vêm pela cultura pelo ambiente familiar educação e como a mentalidade faz fala para quem está do teu lado uma fortaleza ela te faz resistir às mudanças uma fortaleza sabe o que ela faz também? ela te impede de perceber o movimento de Deus ela faz com que você não tenha discernimento espiritual sabe o que uma fortaleza te faz? ela te limita na perspectiva do futuro em Deus sabe o que uma fortaleza te faz? ela te impede que você tenha progresso na vida sabe o que uma fortaleza te faz? ela faz você se atrasar no propósito de Deus sabe o que ela faz? ela faz com que você aborte o propósito de Deus ouça, irmão, vem comigo palavra de Deus mulher samaritana quantos maridos ela teve? quantos? todos eram ruins? cara, não importa o lugar e a pessoa talvez você esteja aqui na igreja já pensando ah, nada está mudando comigo eu vou mudar a igreja aí você vai para outra igreja começa a ter um pouco de avivamento e daqui a pouco volta o mesmo problema financeiro sabe por quê? porque o problema não é o lugar e não são as pessoas é a tua mentalidade você que continua vivendo sempre os mesmos problemas eu estou denunciando aqui o diabo já controla os teus pensamentos você que de tempo em tempo rouba dízimo eu estou te denunciando o diabo controla a tua vida financeira você que toda hora cai em masturbação cai em pornografia eu estou denunciando o diabo controla os teus pensamentos Jesus te ama te perdoa te salva mas ele diz para você sai do molde do mundo vai para um novo molde irmão, eu conheço gente maravilhosa linda pessoa tremenda mas que toda hora vive os mesmos problemas fortaleza mulher samaritana tentou com um não deu certo tentou com o outro não deu certo tentou com o outro não deu certo provavelmente ela culpava os caras aquele é beberrão aquele é mulherengo aquele lá não quer trabalhar nós sempre vamos arrumar desculpas pelos nossos problemas mas Deus mandou eu vir aqui nessa manhã dizer eu planejei coisas boas você precisa mudar tua mente você precisa mudar sua mente deixa Deus trabalhar aqui irmão deixa Deus trabalhar aqui irmão deixa Deus trabalhar aqui eu me assusto quando eu venho aqui eu culto eu olho para pessoas lindas de Deus que o desenho dele é extraordinário a pessoa está cabisbaixo está triste você está assim por causa das fortalezas o diabo já colocou coisa aí que você acha que é sua meu irmão é dele devolve joga fora de novo uma fortaleza uma fortaleza uma mentalidade cultivada amém e uma mentalidade se faz por pensamentos que vêm você está aí essa fortaleza faz com que eu resista as mudanças veja você tem que vir como você está para Jesus mas quando você vem a Jesus você não pode ir embora igual você está aí algo tem que mudar algo tem que mudar como se forma como se forma uma mentalidade como se forma uma fortaleza desculpa ser redundante pela família pela cultura pelos ambientes que vivemos por isso a boa notícia da ceia ele morreu ele rasgou o véu você pode voltar para casa você pode estar na presença de Deus você pode viver uns milagres você pode perdoar você pode receber paz você pode tirar os lixos que o diabo jogou dentro de você aleluia tem alguém sendo abençoado? alguém sendo abençoado estou pensando se eu continuo ou se eu paro só um pouquinho estou discernindo aqui diz comigo assim todo ciclo de pensamento tem um início e um fim você precisa entender algo guarda algo no teu coração todo pensamento é uma palavra não falada Deus criou a terra por palavras ele disse haja luz e houve luz Hebreus 1.3 a palavra do poder de Deus sustenta todas as coisas dá um glória a Deus os pensamentos são palavras não faladas o diabo ele tem um poder tem mais mas quero falar de um o poder da sugestão o diabo tem uma sabedoria milenar ele conhece você ele não pode acessar tua mente mas ele pode influenciar tua mente você está aí? então o diabo toda hora vai tentar colocar um pensamento aqui para que esse pensamento saia da tua vida por palavras e quando a palavra sai esse ciclo tem um início e tem um fim e todas as vezes que vem um pensamento maligno e você solta ele você está ativando o que o diabo pôs que era dele passou a ser seu e isso começa e termina mas o plano do diabo é que seja renovado que você esteja sempre amarrado em pensamentos um bom exemplo quantos lembram do profeta Jonas? o profeta Jonas é o profeta que foi jogado lá e o peixe engoliu lembra? o grande peixe tomou ele e engoliu veja o que fez o profeta fugir de Nínive para Tarsis pensamentos quais? eu vou lá vou dizer que todo mundo vai morrer mas Deus é bom vai perdoar ah, eu não vou não vou para outro lugar fortaleza ele estava decepcionado ele estava amargurado com Deus Deus tinha um plano para ele ele foi para o outro lado fala para quem está do teu lado as tuas obras provam o que você está pensando o que você está pensando você diz que ama a Deus vem uma vez por mês no culto não contribui em nenhum ministério não lê a Bíblia não ora não jejua não entrega não entrega não entrega não entrega será que você ama mesmo? as tuas obras provam a tua mentalidade veja o profeta Jonas provou que ele não queria fazer a vontade de Deus aí o que acontece com ele vem uma prova literal do que eu estou te dizendo ele é lançado no mar o peixe o engole e ele volta para o plano de Deus como ele sai do peixe? 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 a Bíblia diz que o peixe em outras versões gospe em outras versões vomita e como é isso? ele aparece na praia cheio de algas na cabeça cheio de algas na cabeça por que está escrito na Bíblia algas na cabeça não podia ser no pé não podia ser na barriga não podia ser no ombro porque existe uma figura profética do mar o mar na Bíblia ou é a voz do diabo ou é a voz do mundo ou é a voz do mundo e quando você é lançado na voz do diabo ou na voz do mundo elas amarram a tua mentalidade o diabo sabe irmão que os pensamentos que ele joga como joio na tua cabeça tem início e fim e ele vai fazer de tudo para que você renove os pensamentos quando um pensamento é lançado na tua vida e ele permanece em você você não quebra não lança fora e esse ciclo é renovado uma, duas ou três vezes já faz parte da tua cultura já faz parte da tua mentalidade aí você vai regar isso vai virar uma fortaleza que vai te impedir de mudar de discernir a Deus de viver o movimento de Deus por isso queridos a igreja brasileira hoje é uma igreja de promessas e não realizações muitos de vocês são pessoas de promessas e não realizações mas a minha boa notícia é Deus hoje se você crer ele vai te dar uma oportunidade de enxergar discernir os pensamentos malignos que estão aqui e vai te dar uma oportunidade de arrancar o lixo e pôr a verdade quando um ciclo maligno não é cancelado ou rescindido as pessoas experimentam as mesmas crises pergunte para quem está do teu lado você tem experimentado as mesmas crises há experimentado as mesmas crises existe alguma situação ou problema que está acontecendo continuamente em sua vida existe uma área onde a mesma situação persiste com pessoas diferentes e lugares diferentes o cara trabalha em um lugar o chefe persegue ele manda ele embora ele vai para outro lugar o outro chefe persegue ele manda ele embora ele vai para outro lugar sem esquecer de dizer que toda vez que ele arrumou um emprego Deus me abençoou chegou a minha hora o chefe persegue manda ele embora será que o problema está nos empregos ou não está aqui hein veja irmão nosso caso como igreja pela misericórdia e bondade de Deus estamos crescendo irmãos só nesse mês de novembro quase que duzentas pessoas aceitaram Jesus nessa igreja alguém vai dar glória a Deus não vai você vai aplaudir Jesus mas está assim mas está assim de gente mas está assim de gente oh não está bom tem alguma coisa errada não algo está errado será que é igreja irmão é a igreja o problema cuidado fortalezas te tiram discernimento fortalezas te impedem de viver o melhor de Deus nós estamos organizando a conferência de jovens quantas inscrições já tem quem sabe oitocentas inscrições irmão nós fazíamos conferência dois, três anos atrás vinha cem pessoas cento e cinquenta pessoas conferência daqui duas semanas já tem mais de oitocentas inscrições alguém vai dar glória a Deus e aí tem gente ah eu acho que o ministério de jovens está errado eu acho que não é assim peraí como não a gente tem defeito e que Deus nos ajude a nos livrar mas muitas vezes é você irmão é o paradigma são os pensamentos que chegaram do diabo na tua vida e te fizeram viver fora do sonho de Deus a repetição de um ciclo representa que não houve mudança em você abre tua Bíblia comigo 2 Coríntios 3 17 2 Coríntios 3 17 2 Coríntios 3 17 se você pudesse colocar em pé comigo 2 Coríntios 2 Coríntios 3 3 Coríntios 3 3 Coríntios 3 17 a presença dele está aqui a presença dele está aqui quero que você leia comigo então eu estou esperando colocar quantos podem dizer Senhor me ajuda hoje a ter uma experiência com a tua presença como a mulher samaritana como a mulher samaritana teve que eu possa te contemplar te adorar e ter vitória sobre a minha vida meu modo de pensar que a tua presença possa curar e me dar forças para não me conformar com esse mundo em nome de Jesus lê comigo esse texto ora o próximo next one now the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is there is freedom and we with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever increasing glory which comes from the Lord with the Spirit esse texto está dizendo que aonde ele está that wherever he is existe liberdade there is freedom sabe o que significa? nesse ambiente você pode fazer opções que opções? não, peraí não é possível que eu vou continuar sem dinheiro não é possível que eu vou continuar com uma vida familiar medíocre não é possível que eu vou continuar com uma vida familiar medíocre não é possível que eu vou continuar doente eu estou na presença de Deus eu tenho liberdade os pensamentos que me prendem numa economia fracassada eu arranco pela verdade da palavra os pensamentos que me prendem numa vida familiar medíocre eu arranco para viver a plenitude eu vou viver a plenitude os pensamentos me fala o que você está fazendo que eu te falo o que você está pensando que eu te falo o que você está pensando você está sendo grosso com a tua mulher você está pensando o que o diabo quer que você pense você está rindo não adianta você ficar olhando para mim com a carinha de santo eu amo Jesus ela que não presta é, os cinco homens que passaram pela Samaritana não prestavam aí quando vem Jesus interessante Jesus não foi para os cinco foi para ela e disse ai se você entendesse o que está acontecendo aqui você pedia eu te daria uma água que mudaria a tua história Jesus te ama Jesus te ama ele fez um desenho extraordinário da tua vida arranca o lixo que o diabo pôs todo orgulho presunção soberba arrogância orgulho presunção soberba orgulho já foi ele está me enrolando irmão é tempo da vida de Deus sobre a nossa vida deixa ele mudar aqui tem gente que foi treinada a ser um coitadinho todo mundo tem que ter dó de você desculpa irmão não dá pra ter dó do filho do rei eu vou ter dó de príncipe eu me fiz entender hoje à noite eu vou completar esse ensino se você quiser estar com a gente ou conectar pela internet eu cheguei na metade que eu queria hoje à noite eu vou completar vai ser um tempo de guerra espiritual agora vai ser um tempo de oportunidade quantos estão precisando de rompimento em alguma área quantos percebem que precisam mudar algumas coisas no teu pensamento eu não sei você mas a presença de Deus está aqui eu não sei se você percebe mas lembra a fortaleza impede você veja queridos Jesus o único o único que curou o cego de nascença outros cegos tinham sido curados mas de nascença foi o único e ainda teve gente que não reconheceu que ele era Jesus paradigma paradigma porque os judeus não receberam porque eles tinham na mente que Jesus seria um rei rei de governo político e ele veio numa outra pegada talvez você esteja aqui e alguém do teu lado está tendo que segurar para não cair na unção e você está assim está entendendo o que ele está falando pelo menos nesse momento meu irmão clama para que a presença dele quebre as fortalezas do diabo na tua vida eu queria que você profeticamente fechasse os teus olhos colocasse a tua mão sobre a tua própria cabeça e coração uma na cabeça outra no coração e falasse como diz o Salmo 139 o Senhor me sonda hoje tire o que não é teu me ajuda eu quero renovar minha mente eu quero renovar minha mente Senhor eu quero renovar minha mente Senhor continue orando igreja continue praying church eu quero convidar você que está acompanhando o culto benigno eu quero convidar você que está acompanhando o bilingue a crer o Senhor está aí com você o Senhor está aí com você o Senhor está aí com você Ele abençoa a tua vida Ele abençoa a tua vida os planos dele são de bem His plans are of good Ele sabe o que Ele está pensando Ele sabe o que Ele está pensando Ele knows what you're thinking eu declaro força para vencer os pensamentos os pensamentos do diabo são repreendidos na tua vida are tied up in your life eu declaro é tempo do Pai e declaro é tempo do Pai a voz de Deus chega na tua vida eu te abençoo em nome de Jesus vou continuar com o culto em português que o melhor de Deus esteja na tua história em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus